Na guitarra solo, Dan Ribeiro, Raifaria, Igor, Felipe Castro, Jackson, mas pode chamar de jaquetão Felipe, com você meu brother, jogue duro Se inscreva no canal Eu quero saber quem curte Black Label só está e quer ir Não vou dar uma agenda Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal